É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão E já tá tudo combinado no grupo do Atizá A farra no sinto que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde mantê-lo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizá A farra no sinto que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde mantê-lo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado É na pegada do Japão É de music, C10, capulho, sol, vai Tá tudo combinado no grupo do Atizá A farra no sinto que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde mantê-lo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizá A farra no sinto que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde mantê-lo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado Só do sol e um dobrado É o Japãozinho da Cachoeira do patrão O bravo dos paredes Acordei com a ressaca da guta serenha Eita, ressaca da peste É o Japãozinho da Cachoeira Só na safadezinha E só lê a esse, rapunzinho Eita, ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho zilar Eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Ó só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Ó só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança Com o judinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança Com o judinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança Com o judinho ela dança Novinha safadinha vem parar na minha cama Sua bunda balança Com o judinho ela dança Novinha sapeca Vem parar na minha cama Como foi que essa mulher apareceu aqui? Pra mão do bicho Só na safadezinha É na pegada do Japão Eita, ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama Deitado na cama Com o magatado lá Parece um sonho Sei lá Eu tô lombrado Cheiro de putaria Tá rolando no meu quarto Só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança Com o judinho ela dança Novinha safadinha vem parar na minha cama Sua bunda balança Com o judinho ela dança Novinha e safadinha, vem parar na minha Sua bunda balança, cujoinho ela dá Novinha e safadinha, vem parar na minha Sua bunda balança, cujoinho ela dá Eita galega safado Só na safadezinha Chama bebê Tua lisa, entra atualizado Eu já vou zumbar, cachoeira, meu patrão Em nome de sua música, regra Sua música, o do com, o do bi é Ramona, o bi, tá sem nem mim Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu rio de bandido Daquele jeito, lembre-se o meu velho E o dia pãozinho da cachoeira, meu patrão O bravo desvalidão Vai na cozinha, vai na cozinha Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de p... Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de p... Tapa na minha cara, puxa meu cabelo Joga de quatro, daquele jeito Vai japonzinho Naquele jeito, tá com a minha cara, puxa meu cabelo Joga de quatro, daquele jeito Vai japonzinho Daquele jeito, meu japonzinho da cachoeira, meu patrão Ele se morrer, pega o negócio Pega o negócio Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de p... Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de p... Tapa na minha cara, puxa meu cabelo Joga de quatro, daquele jeito Vai japonzinho Naquele modelo Tapa na minha cara, puxa meu cabelo Joga de quatro, daquele jeito Vai japonzinho Tapa na minha cara, puxa meu cabelo Joga de quatro, daquele jeito Toma, toma, safadinha, vai Aquilo e mudo, e dá tapa na cara Puxa o gabiro, joga de quatro, daquele jeito Toma, morreta Daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Vai, Japãozinho, vai, Japãozinho Chega do piseiro Ele se morreu É o Japãozinho da Cachoeira O bravo dos paredes É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho, o bravo dos paredes É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Ramona, morreta Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance Gostar da cachorrada Ela não gosta de romance Gostar da cachorrada Eu disse, não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance Gostar da cachorrada Ela não gosta de romance Gostar da cachorrada Eu disse, guarda teu amor pra outro dia Que ela não tem coração Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Daquele jeito, hein? Ela só quer ta, tapa no bundão, bebê Eu já fiz na cachoeira, meu patrão Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Eu disse, não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta-ta-ta-tapa no mundão Ela só quer ta-ta-ta-tapa no mundão Ela só quer ta-ta-ta-trá Ela só quer ta-ta-ta-tapa no mundão Ela só quer ta-ta-ta-tapa no mundão Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostar da cachorra Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as novinhas que gostar da cachorra Sequência de botadão na rabada essa malvada Sequência de botadão na rabada essa malvada Ela quer socadão, vai tomar a multitud, vai se pá Pá, 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 pô, não é socadão Elas quer socadão, socadão, a noite toda vai se pá Pá, 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 pô, não é sacadão Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostar da cachorra Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostar da cachorra Sequência de botadão na rabada essa malvada Sequência de botadão na rabada essa malvada Elas quer socadão, vai tomar a multitud, vai se pá Pá, 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 pô nessas cachorras Elas quer socadão, socadão, a multitud, vai se pá Pá, 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 pá nessas cachorras Soca não, socadão, a multitud, vai se pá, 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 pá Nessas cachorras, ela quer socadão, socadão, a multitud, vai se pá, pá, pá Pô nessas cachorras, isso é que eu só de botadão Eu vi a pãozinha da cachorra E vai rolar o adultério Eu vi a pãozinha da cachorra, meu patrão O bravo dos paredão Daqueles dias que tá corda de ressaca E muito louco doidão Tua roupa tá cheia de lame e as cachorras tá na cama Isso é o D Isso é o D Já o G tomou conta de mim Assim, eu vou lá no posto dos cornos pra dançar um forrozinho Da ECW4, tua gente zoa O Whisky Red, poeira que me chamou Aqui o bagulho tá certo e vai rolar o adultério E vai rolar o adultério Daqueles dias É o Japão da cachorra, meu patrão Amor do mundo Só praqueles dias que tá corda de ressaca E muito louco doidão Tua roupa tá cheia de lame e as cachorras tá na cama Isso é o D Isso é o D Já o G tomou conta de mim Assim, eu vou lá no posto dos cornos pra dançar um forrozinho Na ECW4, tua gente zoa O Whisky Red, poeira que me chamou Aqui o bagulho tá certo e vai rolar o adultério E vai rolar o adultério É o Japãozinho da cachorra, meu patrão O bravo dos barrilhão Pedra vai atualizar Atualiza, bebê Aqui o bagulho tá certo e vai rolar o adultério Solta na pegada do Japão, Ramonzinho E vai rolar a dança das gatinhas com o Japãozinho da cachorra pro patrão Batendo palma, mexendo a bundinha, hein? Hã, hã Sol, sol Vem comigo que o rodinho ensina A dança das gatinhas que chegou para ficar Pode palma, duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que o rodinho ensina A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e bota e rebola Eu disse, bate, 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 mexe a bundinha Bate, bate, mexe, vai, mexe e puja a pinha Bate, 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 mexe a bundinha É bola aí pro Japãozinho Eu de jeito, solta o salinho mais descarado do Brasil Ramon Nugui, que som é esse meu patrão? Bote, frango, paredão, pegação Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e bota e rebola Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e bota e rebola Eu disse, bota, bota, fala só, budinha Bota, mexe a bundinha Bota, mexe e puja a pinha novinha Vai, que jeito, hein? Mexe a bundinha, meu patrão É o jantãozinho da cachoeira O bravo dos paredão Pendrive atualizar, menino Atualiza, bebê Alô, Pablo, Rolinho, tamo junto, capa velho Estorou, papai Sua música, recordeus É pra tocar no paredão Medrive atualizar, bebê Jogue a bolsa e da cachoeira Ramão do Pinho Vinte semanas chegou Vai rolar a farra Chama as amiguinhas Guiujito e rio voada Fechando a piscina Só as aração As novinhas sentando Na frente do paredão Vinte semanas chegou Vai rolar a farra Chama as novinhas Guiujito e rio voada Fechando a piscina Só as aração As novinhas sentando Na frente do paredão Putaria rola suco Até amanhecer Elas vai curtir Vaz, vai, vai, baby O bagulho ficou louco Escuto o que eu vou dizer Putaria começou Até o amanhecer Oi putaria começou Até o amanhecer Eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco Escuto o que eu vou dizer Putaria começou Until amanhecer Oi putaria começou Até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu e a pãozinha da cachoeira no patrão Sua música é cordeiro Sua música é ponto com a ponta mulher Alô, rapãozinho, Ramon e B Vinte semanas chegou, vai rolar a parra Chama as amiguinha que hoje tem rio voada Fecha na piscina, só a zeração As novinhas sentando na venta e do paridão Vinte semanas chegou, vai rolar a parra Chama as novinhas que hoje tem rio voada Fecha na piscina, só a zeração As novinhas sentando na venta e do paridão Putaria rola surto até o amanhecer Elas vai curtir, vai zoar e vai beber O bagulho ficou louco, escuta o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Oi putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco, escuta o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Oi putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu já pusei da cachoeira, meu patrão Pendeva atualizado, hein? Atualiza, bebê Bota pra geral Eu já pusei Paredão, pegação É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão O gato esparedão Bateu a saudade, rebando o bim É o Japãozinho E bateu a saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer um flashback daquele love gostoso Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Senta uma vez, agora vai sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão É o Japãozinho que vai tocar no bastão É o Japãozinho que é de lá no disco E bateu uma saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer um flashback daquele love gostoso Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Senta gostosinho, bebê Eu o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É Vila Muniz, hein? É o nome dela Ela só quer o rei, o coroa da lanche Que não vive de amor, não vive de fama O isso, olha o saludo Garrafa de porcelana Mestre da putaria As novinha cama só gosta do que é bom De preferência o cara Conhecido na elite Como o velho milionário A conta tem vários dólares e o bolso tá um aquário Com o vento não tenta que o investimento é caro E eu tô estourado, eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é Dá V4 Duques ignorado Eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é V encourage us Eu tô estourado, eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é Dá V4 Vai E eu tô estourado, eu E eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é ZA V4 Que brilha Sivarãozinho Zimbora Zimbora Elas que é o rei, o coroa da lancha Que não vive de amor, não vive de fama Por isso, olha o saludo, garrafa de porcelana Mestre da putaria, as novinhas gamas Só gosta do que é bom, de preferência o caro Conhecido na elite como velho milionário Na conta tem vários dólares, o custo tá um aquário Com o vento não treta que o investimento é caro Tudo estourado, tudo estourado Na garage a mil e cem, aquela é sabe o quarto Tudo estourado, tudo estourado Na garage a mil e cem, aquela é sabe o quarto Tudo estourado, tudo estourado Na garage a mil e cem, aquela é sabe o quarto Tudo estourado, tudo estourado Chama o japonzinho, menino O rapazinho da casa E o rei a lancha O Japãozinho da Cachoeira é meu patrão Se apega não, malandrinha O Japãozinho é mais esperto, hein? Ei, malandra, não se apega Não vem com essas conversas Eu sou 07, se chona, eu só lamento Te avisando, bebê, pra tu não se envolver Sou 07, se chona, eu só lamento Te avisando, bebê, pra tu não se envolver Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão, na galinha a noite toda Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão, na norinha a noite toda Daquele jogão O Japãozinho da Cachoeira é meu patrão O Japãozinho do braço, dos paredão Atualiza, bebê E malandra, não se apega Não vem com essas conversas Eu sou 07, se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê, pra tu não se envolver Sou 07, se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê, pra tu não se envolver Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão, na galinha a noite toda Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão, na norinha a noite toda Daquele jeito, hein É o Japãozinho da Cachoeira Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão a noite toda, bebê Eu me separei de novo Não aguento mais essa vida De cachaça, paredão não Atualiza, bebê, pra tu avisando Eu me separei de novo Não tem jeito não E esse não é cachaça, mulher e paredão Eu me separei de novo E não tem jeito não E esse não é cachaça, mulher e paredão Sou desmatelado mesmo E gosta de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Eu sou desmatelado mesmo E gosta de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Vamos embora, toma uma Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora, toma uma Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Todo dia uma mulher Simbora, vai Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Eu vou lá pra dona Paz Alô, toma Paz Simbora Eu me separei de novo E não tem jeito não E esse não é cachaça, mulher e paredão Eu me separei de novo E não tem jeito não E esse não é cachaça, mulher e paredão Eu sou desmatelado mesmo E gosta de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Desmatelado mesmo E gosta de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Vamos embora, toma uma Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora, toma uma Sexta, sábado e domingo Todo dia uma mulher Vamos embora, toma uma Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um ar Simbora, toma merda Sexta, sábado e domingo Eu vou cabaré, menino Alô, minha cabina grande Daquele jeito, hein Eu japonzinho da Cajuíra Meu patrão, japonzinho do grado Desparo e dão Tua Lizê Varela, pegação Paro e dão da grana Alô, Tiago e ô Me juntou, que eu ligou Vamos embora, ponto BR Que pegada é essa, meu patrão? É o japonzinho da Cajuíra Rabo do brilho Daquele jeito, hein Vai no swingão, vai no swingão Tá pegando, ó Eu já te falei, mulher Não me segue no seu Instagram É hoje que eu caio na farra Só chega amanhã de manhã Não adianta tu me ligar Muito menos, manda mensagem Eu já te falei, só vou chegar mais tarde O rito em bailão, som de paredão As novinha descendo até o chão Ficando, subindo, ó Na frente do paredão O rito em bailão, som de paredão As novinha descendo até o chão Fica aqui pra sobe e desce Na frente do paredão Na frente do paredão Naquele jeito, hein É o japonzinho da gacha O rito em vagão Ramo do brilho Na série Daquele jeito Ramo do brilho Eu já te falei, mulher Não me segue no seu Instagram É hoje que eu caio na farra Só chega amanhã de manhã Não adianta tu me ligar Muito menos, manda mensagem Eu já te falei, só vou chegar mais tarde O rito em bailão, som de paredão As novinha descendo até o chão Ficando, subindo, ó Na frente do paredão O rito em bailão, som de paredão As novinha descendo até o chão Fica aqui pra sobe e desce Na frente do paredão Vai no suingão Vai no suingão É na pegada do Japão Ramo do brilho Da série Daquele jeito Estou É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão Isso é Juliana Silva Festinha gerando Paredão tocando Piseiro comendo E as danadas sentando Ela está gostando Uma licinha rolando O som batendo no tolo E a poeira levantando Festinha gerando Paredão tocando Piseiro comendo E as danadas sentando Ela está gostando Uma licinha rolando O som batendo no tolo E a poeira levantando Ela senta rebolando Paredão tocando Ela desce Ela sobe Todo mundo só olhando A macharada enlouquece Quando ela sobe e desce Vixe, esquece Vixe, esquece Eu sento rebolando Paredão tocando Eu desço Eu subo e todo mundo me olhando A macharada enlouquece Como eu sobe e desce Vixe, esquece Vixe, esquece Rabo no peixe É Japãozinho da Cachoeira Meu patrão E o Julião nasceu Pra tocar no paredão Vai, Japãozinho Eu desce Festinha gerando Paredão tocando E o Zeru comendo E as danadas sentando Ela está gostando Uma licinha rolando O som batendo no tolo E a poeira levantando Festinha gerando Paredão tocando Piseiro comendo E as danadas sentando Ela está gostando Uma licinha rolando O som batendo no tal E a poeira levantando Ela senta rebolando Paredão tocando Ela desce Ela sobe Todo mundo Só olhando A macharada enlouquece Quando ela sobe e desce Vixe, esquece Vixe, esquece Eu sento rebolando Paredão tocando Eu desço Eu subo Todo mundo Me olhando A macharada enlouquece Com o meu Sobe e desce Vixe, esquece Vixe, esquece Aquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão É pra tocar no paredão Pra estourar o médico Meu patrão Eu não sabia que você me traia Traidura Infiel Eu não sabia que você me traia Dizia por aí Que eu era amor da sua vida Traidura Infiel Rasgou meu coração Como se fosse um papel Menina Do corpo quente Me deixou maluco A sentada diferente Por que tu faz isso comigo Que eu não me disse Todo esse castigo Mentirosa Bandida Tu acabou com a minha vida Traidura Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Mentirosa Bandida Tu acabou com a minha vida Traidura Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Oh mulher Eu não sabia que você me traia Dizia por aí Que eu era amor da sua vida Que eu era amor da sua vida Traidura Infiel Rasgou meu coração Como se fosse um papel Menina Do corpo quente Me deixou maluco A sentada diferente Por que tu faz isso comigo Por que tu faz isso comigo Eu não me disse Todo esse castigo Mentirosa Bandida Tu acabou com a minha vida Traidura Traidura Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Mentirosa Bandida Tu acabou com a minha vida Traidura Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Oh Simbora Ramonubi Soltar o solinho Do Japão Oh mulher Bandida Tu me paga Moleque Oh É o Japãozinho Da Cachoe Oh Vê de jeito É É pra tocar Do paro Então Somusca .com .dr Em nome de Somusca Record Odisse